Ação é a maior verdadeira, com os seres que nos reuniram, e o nosso irmão, 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 Cristiano Henrique, Direito, daquele país, a regracia do mundo número 8. Ação é a maior verdadeira, e o nosso irmão, e o nosso irmão, e o nosso irmão, pra levar o ponto primeiro, tá certinho, tá começando o jogo, muito bom, muito bom, tá certinho? É isso aí, pega o jogo, tá certo? . 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 Boa, tá certo? Isso aí. Boa, moleque. Boa. Boa, moleque. 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 Obrigado. 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 Obrigado.